Bom dia, olha onde eu estou. O depósito é simplificado, tem uma pequena fila. Quer dizer, nós somos o segundo, né? Colocando a massa aqui, esperando o revestimento. Eles pensam que o atendimento aqui é top, até servir cafezinho eles servem. Estão aqui me servindo nos carros. Amei. E aqui como é que está o carro? Então, deu só a conta deles ali. Aqui eu estou com o pé trepado, porque tem a massa cola, né? O rejunte está ali. Estamos indo para casa bem devagarzinho, porque o carro está pesado. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Gente, que lindo. Eita, que mal. Tá respirando fundo. É, legal, né? Olha, de novo. Olha. Que legal. Mais um, né? Legal. É, de novo. Olha. Menina, moça, parabéns. Mãe. Quer mais? Já, já. Quer muito mais? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, quatro vezes ao dia, né? Hoje só dá pra dar uma vez. Não, se for mais tarde. É, antes de dormir pode dar de novo. Acabou. Mais. Tu quer mais? Mais. Mais, já, já, mamãe dá mais. Deixa eu guardar, deixa. Mamãe eu. Eu sei que é seu, mas deixa a mamãe guardar. Amãe eu. Amãe eu. Amãe eu. Amãe eu, amãe eu. Amãe eu, amãe eu. Amãe eu, amãe eu. Amãe eu, amãe eu, amãe eu. Você quer mais? Mais. É? Quer mais, gente? Quero. Tá com calor? Bota aí no nariz. Não tem mais nada, mamãe tá só solta, tá bom? Acabou. Eu sei que acabou. E agora? Mais. Quer mais? Eu vou dar mais, já, já, tá bom? Me deixa eu guardar. Amãe eu, amãe eu. Deixa eu guardar, Deus. Amãe eu, amãe eu, amãe eu. Amãe eu. Amãe eu. Vocês têm uma menina boa de remédio aí na casa de vocês? Que eu tenho aqui, ó. No hospital, todo mundo admirado. Porque ela queria era mais. E tem outro que não é. É, tem a outra que é chorona pra tomar remédio. Um aqui não é, um aqui é. E outro aqui é pra... É, eu que é pra tomar remédio. Só que um aqui eu fui. Que eu ganhei isso aqui, peraí. Deixa eu mostrar. O que eu ganhei. Bora, me dê pra me guardar. Amãe eu. Amãe eu. Amãe eu. Olha de rapidinho. E aí, Larinha, mostra. Olha que ela recebeu. Quando tirou sangue, né? Vocês ficam... A Gabi vai... Ai, meu Deus, quase. Não é bem que é de plástico. Não, é plástico. É plástico. Vai guardar assim, ela vai rasgar. Eita, eita. Tchau, pessoal. Terminando o vlog por aqui. Vamos terminar? Não. Não? Vamos sim. E aí, meu povo, terminando esse vlog, hoje já é segunda-feira. O que eu gravei aí no começo, foi sábado, né? Que foi quando eu fui no médico. Tô aqui subindo pela primeira vez essa semana no ateliê. Minha gente, semana passada eu não consegui fazer nada aqui. Por quê? Por causa da obra na cozinha. Só que agora tá parada. Porque o rapaz que vem colocar o revestimento só vem de sexta-feira. Quem é essa assanhada, né? Falei que uma lariana tá grande. Vocês que acompanham ela, desde que era bebezinha. Fala com o povo. Diz oi. Oi. Como é que tu faz quando era criança? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Como é? E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E é coisa fininha. É. Tá enorme. Sim. Aí a obra tá parada lá na cozinha, né? A reforma. O móvel já chegou. Só que eu agendei pra montagem só segunda-feira, dia 18. Por conta que o rapaz que vem colocar o revestimento só vem na sexta. Talvez ele termine no sábado, né? Então, domingo não dá certo. Então, ele vem na segunda montar o móvel da cozinha. Aí eu gravo tudo direitinho pra vocês. Vou gravando quando for colocando revestimento também. Não sei se vocês estão gostando aí desse vlog de dia a dia. Mas é o que tá dando pra gravar. Vou gravar depois. Voltar com as brincadeiras que eu fazia com a Larinha, né? Vou voltar a fazer com a Gabi assim que minha casa estiver arrumada mais ou menos. Gente, se vocês virem como é que está a área. Tem panela em todo canto. Tem prato. Tem tudo. Porque a cozinha foi desmontada, né? Só tem os dois armários ainda montados. Porque não tem onde colocar as coisas. E os armários verdes, como eu mostrei no vlog, foram desmontados. Foi vendido, né? A mulher vem pegar amanhã. E esse dinheiro do armário, eu vendi os dois por R$200. Muito barato, né? E ele tá muito bom ainda. Mas esse dinheiro eu vou pegar e vou mandar fazer o fechamento da pia. Porque a minha pia nunca foi fechada, né? Ela é toda abertinha. Eu já fiz um orçamento. A mulher faz por R$250. Ainda tem uma prateleirinha. Aí assim que ele colocar o revestimento, eu também vou agendar com ela. Pra ela vir fazer o fechamento da pia. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá também a bagunça do meu ateliê, gente. Por que que eu sou assim? Eu não caindo, né? Vou mostrar aqui o carrinho. Porque o carrinho tá arrumado. Carrinho de apoio. Quem veio no vlog também, no dia que eu fui pegar o carrinho. Peraí que eu vou virar a câmera. Ó. O carrinho de apoio tá assim. Coloquei aqui a parte de colas, cremes, né? Estecas ali. São os moldes que eu tô usando no momento. Olhinhos e marcadores. E ali a massa tá aberta, mas eu fecho, né? Aí coloco alguns por aqui. Olha como é que tá aqui. Comecei agora. Comecei agora mesmo a fazer as coisas. Começar as encomendas. Começar a encher esse varal novamente. Olha como é que tá aqui a parte de cima. Do meu... Da minha plaquinha. Aquela parte que vocês já viram. Olha aqui. Tá bagunçado. Tem um móvel que eu vou ver onde é que eu vou colocar. Que era lá da minha cozinha. E ele tá muito bom ainda. Vou colocar ele pra cá. Que é só um armariozinho pequeno. Eu acho que dá certo ele ali. Se não ser ainda. Essa mesa aqui eu vou me desfazer dela. Tá aqui cheia de bagunça. Porque eu ainda tô tentando arrumar, gente. Mas é aos poucos. Porque... Olha ali, ó. Livro. Que não tem mais onde eu colocar. Queria comprar um armário. Pra colocar aqui. Pra tirar essas caixas. Que eu odeio essas caixas aí. Comprei mais organizador. Tô começando, né? A deixar tudo bonitinho do jeito que eu quero. Esse aqui também é organizador grande. Tem esses dois aqui. Tem três. Na verdade, tem outro ali na parte da papelaria. Mas eu quero comprar mais um rosa pra fazer os quatro. E arrumar tudo aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho, né? Ou aqui. Não sei. Mas... Quando tiver tudo arrumado, eu faço um... Tu atualizado. Porque já tem tu aí do ateliê antigo. Mas eu quero fazer um atualizado pra vocês. Porque tem muita coisa diferente por aqui. A parte da papelaria tá assim, ó. Uma bagunça também. Tá ali o que eu falei que tá com a papelaria. Esse móvelzinho tá aqui por enquanto. Que ele é daqui, ó. Que é daquela minha estantezinha. Eu quero voltar com ele pra cá. Pra não ficar assim. E quero comprar outro também de madeira. Bem bonitinho. Colocar aqui. Ou então, meus planos. É comprar outra estante de livros. Igual aquela que eu tenho lá embaixo. E colocar uma do lado da outra aqui. Pra ficar bem bonitinho. Fica até como um... Um cenário pra vídeo, né? Colocar meus livros aqui. E... Não sei. Aos poucos eu vou dando a carinha que eu gosto. Isso demanda dinheiro, né? Aí como tá bagunçado aqui, ó. Aqui são coisas novas que chegaram. Que eu tenho que fazer vídeo pra papelaria. E tá desse jeito, meu povo. Uma bagunça. Tem coisa ali também, ó. De cozinha. Que eu tenho que arrumar. Quando o armário tiver montado. Vou levar lá pra baixo. Ali é um organizador também. Pra vender. Igual esse aqui meu. Enfim. Tá assim. Ah, e esse aqui. Sacolinhas. Que eu vou começar a vender pela Shopee. Chegaram hoje. Vender as coisas de papelaria pela Shopee. E o móvelzinho é esse, ó. Que era aquele de geladeira. Enfim. Em cima da geladeira. Eu acho que eu vou colocar ele aqui em cima. Eu acho não, né? Vou colocar. Só não sei onde. É isso, meu povo. Encerrando esse vlog aí. Porque já era pra ter encerrado há bastante tempo, né? A pessoa esquece. Quem não sabe. Vou fazer cirurgia novamente. Dia 23. Então vou tentar fazer alguma coisa já de Natal. E deixar a pronta entrega. E é isso. Tô naquela correria. Essa semana vai dar pra trabalhar um pouquinho, né? Porque o rapaz da cozinha só vem... Colocar o investimento só vem sexta. Porque os dias que estavam fazendo obra lá embaixo. Eu não pude subir. Porque eu tinha que ficar lá com as meninas. Pra minha mãe não ficar doida. Porque ela estava quase ficando doida. Mas dessa vez... Mas deu certo, né? Dessa vez ela não endoidou. Quase. Quase ficou. E é isso, meu povo. Voltando aqui. Deixa o like. Vai, Larinha. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreva. E até o próximo... E até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. E a mamãe tem um bicho ali que eu não conheço. O que? Isso ali. A ring light. Um bicho. Beijo. Beijo.